Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na 30ª Festa do Folclore em Três Lagoas. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte o vídeo e clica aí, dê o seu joinha, ok? Vamos lá, vamos curtir a noite em Três Lagoas e ver o que vai ter de bom aqui nessa cidade. Vamos lá! Três Lagoas Me escura um pensamento bom, nada me atinge, eu não tenho pena não, tem assunto forte na janela, o vento bate, dizem que nunca é tarde pra viver. E a vida lá fora, pede passagem, atuar igual, parece miragem, bem longe do mundo, e nessa viagem... Vai bater junto com o coração, sabe? Criando coragem pra sempre ter... Quando você vai te lembrar um aniversário importante, você chama pra perto as pessoas que você mais ama, as pessoas que fazem parte da sua história. Eu que fazer parte da casa mesmo nasceu. Alright, você vai te lembrar um aniversário importante... 이브를 te lembrar para você. Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia E veja só Tudo nas mãos Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu corro o sentimento, seja igual a flor Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Chega mais! Vem lá! 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 Eu escrevi em seu nome na areia O sangue que corre em mim, sangue a tua feira Fecha o sonho, pois será a única que não dá valor O que será que esse valor que eu ainda quero perder Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então, me engana muito a pena de eu dizer Ei, não, pera aí, vou supor a tua ame, muita gente Não é hora pra chorar Porém, não vai ter caso se eu falar de amor De amor Se o que eu senti, seja em favor Qual for Me lembre-te, eu quero Se quiser, eu me encontro a te vir E escute a meu coração Que bate no compasso das amundades De paixão Ei, não, pera aí Prazer com o rei se choro, faz milagre é com a missa Ei, prazer com o rei se choro, faz milagre é com a missa Ei, prazer com o rei se choro, faz milagre é com a missa Ei, prazer com o rei se choro, faz milagre é com a missa Ei, prazer com o rei se choro, faz milagre é com a missa Muito bem, senhoras e senhores Aproveitando a energia boa Que emana de todos vocês Queria vir gentilmente a você que está presente Bota a mão no abracinho pra mostrar que está aí Geralta, a mão lá em cima Isso, isso A mão lá em cima Vamos fazer 5 segundos de pensamento bom 5 segundos de pensamento bom A partir de agora, vai Já é? Relaxa Só o necessário aqui Aí a gente solta a voz E canta Transforma essa energia em uma só E que possa habitar o coração de cada um de vocês Saibam usá-la em benefício próprio Mas saibam passá-la adiante Porque assim ela funciona dentro do seu coração Canta Que a fala é banza E escrevi seu nome É como você Fica à vontade Diz aí Se ele for Ele vai Não vai ter que ir lá E veja só E veja só O céu 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 Será que esse calor O céu Tudo nas mãos Vai E veja só O céu 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 Whatever baby Kumbi Kumbi Gera Fala 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 Hey! Da suaza Pra segurar isso já de paz Hey! Da suaza Pra segurar isso já de paz Hey! Da suaza Pra segurar isso já de paz Você canta e faz o mesmo E o alto Teixe Quando antes, antes, antes Só a sua salvação Fala, lança, lança E diga É muito bom ser seu amigo A gente, de verdade, pode se abraçar Gira o braço em volta das costas Em movimentos circulares Pra gente que eu tive essa canção Amizade de todos vocês Sentimento puro e verdadeiro Que todo mundo tem Amigo no pé Eu te desejo sorte Desejo tudo de bom Estou com você até a morte Eu sei que você está mesmo Se estivesse em meu lugar Amigo, você faria mesmo Eu tenho um encontro Eu tenho um encontro Vindico as histórias 你jas com você E as vezes a luz tem a vida no lugar Nas glória das sensada sem saber Tendenha de uma guerra pra liberar Salva que estou aqui Eu tenho um encontro Estendendo a mão pra te ajudar Não sei se vou me segurar E aí, por isso eu vou Vá, vá, vá Tá me esperando Não sei se vou me segurar Se segura pra cima, seu fone Pá Tá me lembro do seu caminhão Seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem Porque quando eu desico feito o quarto Sempre procuro outro, mas eu não tenho Dá um aperto, eu venho do dedo Eu sei que o sujeito não vai te aguentar E se apetar é da minha deseja E não beijar mais de poder me falar Pra cima Vai Vai Fala o meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar O meu senhor vou na casa já Tchau, flam, flam, flam Lá Se fui eu que escolhi assim O que eu sei que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou Não, às vezes não consigo me entender Por ser ruim É, eu sinto falta, mas já não sei mais Se eu te amei, foi de verdade Se eu chorei, foi de saudade Fui saudade de você Se eu te amei, foi de verdade Se eu chorei, foi de saudade Fui saudade de você Eu quero viver mais e sempre Pra reparar os planos Me vira te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra gostar dos planos Aqui eu tô aqui Cheio de alegria! É, não sou fata de realizar É, não adianta mais é consolar Se for eu que escolhi assim Não quero ser que seja contra mim